Você que está com o nome sujo, ficou preocupado com aquela medida do Supremo Tribunal Federal de bloquear a CNH e o passaporte dos inadimplentes? Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Quem está aqui conosco é o advogado Jorge Teles Vargas. Jorge, bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos assistem. É um grande prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. É importante começar entendendo o que muda na prática com essa decisão do Supremo. Olha, o primeiro ponto que é importante a gente destacar, Lucas, é que o próprio Código de Processo Civil, desde o ano de 2015, ele já prevê que o juiz poderá adotar todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial. O que isso significa? Que de forma, ainda que genérica, o próprio código já traz a possibilidade consigo mesmo de que o juiz determine a apreensão da CNH, a apreensão do passaporte ou mesmo outras medidas tão gravosas quanto essas nos casos de execução, cumprimento de sentença, a pedido do credor. O que ocorre foi que sempre teve uma grande discussão acerca da constitucionalidade da determinação dessas medidas. Ou seja, se essas medidas realmente estavam ou não em compatibilidade com a Constituição Federal. Tendo em vista essa discussão, no ano de 2018, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal pelo Partido dos Trabalhadores. Essa ação visava declarar a inconstitucionalidade dessas medidas, a inconstitucionalidade do artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil, que traz consigo a possibilidade da determinação dessas medidas, de apreensão da CNH, apreensão do passaporte, dentre outras medidas. O Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao analisarem a questão, entenderam que a determinação dessas medidas é totalmente compatível com a Constituição. Ou seja, nos dias de hoje é possível que nos processos já em andamento, a pedido do credor, ou seja, a pedido da parte que está cobrando uma determinada quantia, preenchidos alguns requisitos, sejam determinadas essas medidas. Essa é a realidade que nós temos hoje. Então, na verdade, nós não temos uma grande inovação. O que nós tivemos foi apenas a análise desse dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição Federal. Ou seja, inadimplentes já corriam risco de perder CNH e passaporte. O que houve foi um reconhecimento por parte do Supremo da constitucionalidade do artigo de lei, é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, essa possibilidade sempre existiu desde 2015. O que ocorreu agora foi que o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, chancelou essa possibilidade, realmente confirmou a possibilidade, a constitucionalidade da determinação dessas medidas. Quais são os casos onde a pessoa pode, de fato, perder a CNH e o passaporte se tiver com dívidas? Como eu mencionei anteriormente, Lucas, essas determinações, elas devem ocorrer nos processos judiciais já em andamento, nos processos de execução ou cumprimento de sentença, que são aqueles processos destinados à efetiva cobrança do devedor, desde que anteriormente sejam esgotadas as medidas interpretadas como típicas, ou seja, aquelas medidas mais comuns para fins de cobrança, como, por exemplo, o bloqueio online de valores, a penhora sobre veículos, a penhora de imóveis, dentre outras medidas mais comuns. Esgotadas essas possibilidades e essas tentativas que eu mencionei agora restando infrutíferas, aí sim o juiz, analisando o caso concreto, poderá determinar essas medidas mais gravosas, digamos assim, de apreensão da CNH ou até mesmo do passaporte. Lembrando que tem casos em que não há essa possibilidade, como, por exemplo, um motorista de Uber, um taxista, não poderá ter sua CNH aprendida, porque isso daí estaria sendo inserido em um estado de extrema vulnerabilidade, seria uma medida extremamente desarrasada. Outro exemplo clássico é o exemplo da comissária de voo, por exemplo, não poderia ter seu passaporte aprendido, porque estaria impossibilitada de exercer seu trabalho e, assim, em uma situação de ainda mais vulnerabilidade, não podendo realmente adimplir com a dívida que está sendo cobrada. Certo, Jorge, para a gente finalizar, o pessoal que está nos assistindo, com essa decisão, isso é motivo de desespero? Não, de forma alguma, até porque, como eu mencionei anteriormente, essa possibilidade já existia, o que ocorreu foi efetivamente a confirmação de que ela está dentro das quatro linhas da Constituição. Então, não há motivo de desespero, não é uma medida automática, uma medida que tem que ser analisada por um juiz, por um magistrado, à luz de certos requisitos, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. É preciso que cada caso seja analisado de forma detalhada, então não é todo devedor, de forma automática, que vai ter sua CNH ou seu passaporte aprendido. Ótimo, Jorge, muito obrigado pela entrevista, a gente te agradece e muito por esclarecer essas informações. Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.